A súplica por necessidade se divide em duas. Aquilo que apenas Allah é capaz de fazer e dirigir esta súplica para outro que não seja Allah é considerado idolatria maior. Aquilo que os servos conseguem atender, fazer e estar pedido pode ser feito a uma pessoa às seguintes condições. A pessoa a quem se pede deve estar viva, excluindo desta forma os falecidos. A pessoa a quem é feito o pedido deve estar presente, excluindo desta forma os ausentes. A pessoa a quem será feito o pedido é capaz de fazer tal coisa, excluindo desta forma o pedido para os incapazes de fazer tal coisa. Crer que a pessoa a quem será feito o pedido é apenas um meio, porém ela não tem capacidade de trazer benefícios e malefícios por si própria. Já se a pessoa crer que esta pessoa a quem ela está pedindo tem a capacidade de fazer algo de forma oculta ou que ele tem o poder de trazer benefícios e defender-se do mal a si mesmo. Então isso é considerado idolatria. Nota. Devemos tomar cuidado para não julgarmos as pessoas de forma equivocada e fazermos conclusões precipitadas, principalmente julgar as pessoas como renegadores da fé. Devemos tomar cuidado para não julgarmos as pessoas de forma equivocada.